Está aberta a 25ª reunião extraordinária da Comissão de Redação da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A Presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. Presidência, os termos de parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar, parecer de redação final e receber, discutir e votar proposições da comissão. Está suspensa essa comissão por tempo indeterminado. A votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto, opa, proposta de emenda à Constituição 13 de 2023. Altera o artigo 160A da Constituição do Estado. Autores. Peço ao deputado Tito que faça a leitura dos autores do projeto. Proposta de emenda à Constituição nº 3 de 2023, de autoria dos deputados Arlen Santiago, Adriana Alvarenga, Ale Portela, Arnaldo Silva, Caporezo, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Sandro, Delegado Cristiano Xavier, Dr. Paulo, Duarte Bechir, Enes Cândido, Grego da Fundação, Gustavo Aladares, Ione Pinheiro, Leninha, Lucas Lasmar, Ludi Falcão, Marli Ribeiro, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Noraldino Júnior, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Sargento Rodrigues e Tiago Cota. São esses os autores do projeto de lei proposta de emenda à Constituição nº 3 de 2023. Muito obrigado, deputado Tito. Passamos ao projeto de resolução nº 28 de 2023, concede licença ao governador para se ausentar do Estado. Autoria da mesa da Assembleia. Projeto de lei nº 1576 de 2020. Confere à município de Maria da Fé o título de capital estadual do Azeite Extra Virgem. Autor, deputado Duarte Bechir. Projeto de lei nº 3044 de 2021. Autor de poder executiva do ar município de Bial, imóvel que especifica. Autor, deputado Braulio Brás. Projeto de lei nº 3756 de 2022. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de Santo Reis, município de Montes Claros. Autor, deputada Leninha. Projeto de lei nº 3864 de 2022. Autor de poder executiva do ar município de Visconde, o Rio Branco, imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei nº 194 de 2023, que altera a lei nº 18.315 de 16 de agosto de 2009. Que institui a política estadual de habilitação e interesse social. Cria modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão e da outras providências. Leleco Pimentel. Autor. Projeto de lei nº 229 de 2023. Confere ao município de Igaratinga o título de capital mineira da cerâmica vermelha. Autor, deputado Fábio Avelar. Projeto de lei nº 405 de 2023, que autoriza o poder executivo do ar município de Caldas, o imóvel que especifica. Autor, deputado Doutor Maurício. Projeto de lei nº 1050 de 2023, que fica criada a medalha Ministro Alisson Paulinelli, destinada a manejar pessoas e instituições que prestem relevantes serviços à agropecuária. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Esta presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Os meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Passamos à segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.269, 2021, que declara de utilidade pública a associação de apoio à educação infantil, conselho do município de Lavras. Autor, deputado Noraldino Júnior. Projeto de lei nº 3.323, 2021, que dá denominação a ponte sobre o rio Paralpeba, no município de Brumadinho. Projeto de lei nº 3.838, 2022, declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Barreiro, e conselho do município de Monte Azul. Autor, deputado Virgílio Guimarães. Projeto de lei nº 3.919, 2022, declara de utilidade pública a associação de esportes. Desportista de Tioflotone, conselho do município de Tioflotone. Autor, deputado Gustavo Santana. Projeto de lei nº 335, 2023, que dá denominação a LMG-662, que liga o município de Natalândia a BR-251. Autor, deputado Bosco. Projeto de lei nº 545, 2023, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de São João Evangelista. Concep, SJE, concede no município de São João Evangelista. Autor, deputado Carlos Soares. Projeto de lei nº 770, 2023, que declara de utilidade pública a organização multidisciplinar de voluntariado e emissão, concede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado João Vitor Xavier. Projeto de lei nº 787, 2023, que declara de utilidade pública o Instituto Pelicano, concede no município de Contagem. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei nº 809, de 2023, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais do Brejo do Luiz. Concede no município de Francisco de Sá. Autor, deputado Ricardo Campos. Projeto de lei nº 857, de 2023, que declara de utilidade pública o Grupo Cultural Viva Voz, concede no município de Chiaflotone. Autor, deputado Adriana Varenga. Projeto de lei nº 1339, de 2023, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lontra. Concede no referido município. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Esta presidência avoca para si a relatoria das matérias e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer? Em certa discussão, em votação, parecer? Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.